Muito boa tarde, tudo bem aí? Olá, obrigado pela presença de vocês. Vamos começar? Já tá aí? Gente, eu tô aqui com o privilégio de falar sobre esse tema que eu sou apaixonado, ainda mais no palco principal. Então, minha primeira palavra aqui é de agradecimento a vocês todos, o fato de vocês estarem aqui, agradecer a toda a equipe da Campus pela oportunidade de subir nesse palco, é sempre um grande prestígio poder estar aqui e a minha ideia com vocês é falar um pouco desse mundo, dos drones, passado, presente e futuro também, tá bom? Bom, pra quem ainda não me conhece, eu sou o Carlos, eu sou um dos fundadores do Mirante Lab, que é um laboratório que fica lá no centro de São Paulo, e... deixa eu deixar o meu celular aqui pra eu controlar o tempo... E esse laboratório é um laboratório de arte e tecnologia que eu fundei com um grande amigo, o Guilherme Cominami, e o nosso propósito é usar a tecnologia pra ações de impacto social, pra transformação, e eu acho, apesar dessa diferença entre arte e tecnologia, eu acho que as duas coisas são uma só, porque tratam do processo criativo, tratam da novidade, né? É só o meio que muda. Eu tenho uma formação em computação, então eu sei que vocês que estão aqui, talvez tenham uma afinidade com esse tema. Fiz um mestrado em inteligência artificial, e agora eu faço um doutorado em computação natural, que eu vou contar depois, no meio da minha palestra, do porquê, pra quem não sabe o que é esse tema, o que significa computação natural, e qual é a ligação da computação natural com o mundo dos drones, tá? Bom, nesses 45 minutos, também é muito importante pra mim saber um pouco de vocês. Claro que não dá pra eu perguntar um a um, né? Porque vai demorar mais do que os 45 minutos. Então eu vou fazer umas perguntas básicas, só pra eu ter uma ideia da plateia, tá? Quem aqui já pilotou um drone? Levanta a mão, por favor. Poucas pessoas, né? Antes, eu começava essa palestra perguntando assim, quem tem um drone? Hoje em dia, essa pergunta... Quem tem um drone? Não, quem já tinha visto um drone? Hoje em dia, essa pergunta não faz mais sentido, porque o drone, quase que na totalidade das pessoas, todo mundo já viu o que é um sinal da popularização dessa tecnologia, né? E em 2015, talvez, se eu fizesse essa pergunta, a maioria das pessoas dissesse não, nunca vi um drone. Não sei nem o que é, né? Ok. Dos que já pilotaram aí, que levantaram a mão, quem tem um drone? Alguém tem drone aqui? Tem um drone. Pouca gente. Ok. O que me dá um panorama de que talvez vocês não estão tão por dentro dessa tecnologia assim, ou não. Então, enfim, já me dá uma dimensão melhor pra eu continuar aqui. Falando um pouco de história, pouca gente sabe, mas o nome drone, ele vem do inglês, que é um nome que se dá pro zangão, né? A parte do macho da abelha, justamente por causa do barulho que eles fazem. Pra quem já viu um drone, provavelmente todos já viram, quem não viu ainda, por um acaso, temos a arena de drones lá fora, e quem nunca pilotou, tem a oportunidade de pilotar lá também. O drone, então, vem desse termo, termo popular, que significa zangão, por causa do barulho que ele faz. Ele tem aquele barulho zzzz característico dos motores. Mas, eu falo que é um termo popular, porque o nome drone pode ser usado pra várias coisas. A origem dele é militar, como tá aparecendo aí na tela. A primeira vez que se usou esse nome foi na Alemanha. É um nome que foi dado pra uma bomba, que voava, e aí deram o nome de drone. Mas, hoje, eu falo que é um termo popular, porque ele tá ligado a esse multirotor que a gente conhece, que tem quatro hélices, na maioria das vezes. Mas, também, tem quem chame drone a qualquer objeto que voa, e de forma autônoma, por exemplo. Já tem uma outra vertente que fala, não, drone não precisa nem voar. Ele atua de forma autônoma, então eu vou chamar de drone. Tem um pessoal na Europa, que tem um submarino, e eles dão o nome de drone, porque ele mergulha lá, sozinho. O que eu quero dizer com essa história toda, é que drone é um termo popular. No Brasil, o nome oficial, só pra vocês saberem, é VANT, que é Veículo Aéreo Não Tripulado. Esse é o nome oficial. Mas a NAC, o Ministério da Aeronáutica todo, eles, de Ministério da Defesa, né, Aeronáutica, eles todos reconhecem o drone hoje como sim uma aeronave, marca esse nome, é importante, como uma aeronave que tem, na maioria das suas vezes, quatro motores, pode ter seis, seus múltiplos, e que sim, é uma aeronave que caiu no gosto popular. E por isso a importância da gente falar desse tema, trazer ele pra um evento como esse, porque é muito importante saber o que que tá acontecendo. O drone, ele tem uma soberania de fábrica, que é voar sobre a nossa cabeça. E que, com essa soberba, né, ele tá acima da gente. Então a gente tem que fazer o quê? Trazer o drone pra perto, enfrentar ele, olho no olho, ter massa crítica pra poder dizer o que vem por aí e saber lidar com ele da melhor forma. Certo? Só um pouco de história pra vocês. Um pouco da realidade de negócios, pra quem tiver interesse nesse tema. Acho que todo mundo, né? A Price lançou, no começo desse ano, uma pesquisa que diz que o mercado de drones, até 2020, deve atingir a marca de 127 bilhões de dólares em serviços. É muita coisa. Pra quem não tem noção do que é um bilhão, porque eu mesmo não tenho dificuldade. Outro dia um professor me falou que se você contar até um bilhão, e você demorar um segundo pra contar cada numeral, isso sem contar, quando você estiver falando lá no 3.459.900, vai demorar mais que um segundo. Mas se você ficar um segundo pra contar cada número, adivinha quanto tempo você vai demorar pra chegar em um bilhão? Só pra ter uma dimensão do um bilhão. Tem ideia? 33 anos você vai ficar contando até chegar em um bilhão. Pode fazer a conta, quem não tá acreditando, pega um bilhão, começa a dividir por 60, 60, depois chega no 365, 24, enfim. Você vai chegar em 33 anos. Então um bilhão é muita coisa. E a gente tá falando de um mercado que deve atingir, segundo a price, 127 bilhões de dólares. Vamos supor que a price esteja errada. Pode ser. E que ela erre feio, muito feio. E não atinja 127 bilhões. E atinja 5 bilhões. Já é coisa pra caramba, né? Qualquer um de vocês que fatiar em um pedacinho desses 5 bilhões tá feito de dólares. Só pra dar uma dimensão, também as áreas de serviço que devem ter mais negócios, tá aqui. Infraestrutura, agricultura, transporte. Transporte. Aparece em terceiro lugar. Guarda aí na cabeça que eu vou falar disso mais tarde. Bom, os drones estão cada vez mais populares. Colocar? Eu tinha guardado o meu na... Era só pra aparecer a minha camiseta. O meu tá aqui na minha... Só pra apresentar. Vou colocar. É porque eu ganhei essa camiseta e eu tava muito feliz com ela. E eu queria exibir. Eu não queria o crachá esconder, mas tudo bem. Tá ótimo. Eu gosto do meu crachá também. Bom, é... Os drones são cada vez mais famosos. Aqui na tela, vocês têm 4 modelos que são muito famosos. Um deles, eu espero poder voar ele aqui. Se der certo, pra quem nunca viu. Vocês vão ter que me ajudar. O mais famoso de todos é o Phantom 4. É o drone que quando eu falo assim... Você já viu um drone? As pessoas falam assim... Ah, eu já. Qual? Ah, aquele branquinho bonitinho. Parece um iPhone que voa. É. É o Phantom 4. Parece um iPhone e faz sentido isso, porque a DJI, ou DJI, como vocês quiserem chamar, a fabricante desses três drones aqui, ela tem uma parceria com a Apple pra venda desse drone. Então eu acho que deve ter um porquê dele ser branquinho, bonitinho assim. É o Phantom 4. Ele não é só bonitinho, mas ele também é bem poderoso. Pra vocês terem uma ideia, só pra dar um panorama da realidade dos drones hoje em dia. Esses drones, esses três que eu mostrei pra vocês, eles fazem tudo isso daqui, ó. Com exceção da autonomia da bateria, que muda um pouco de um pro outro. Mas em geral, eles têm uma ótima autonomia. O Spark tem 15 minutos, mas o Phantom vai mais de 25. O Mavic também. Eles têm essas funções Active Track, Follow Me e tal, que eu não vou entrar no detalhe de cada uma. Mas só pra vocês terem uma ideia, todos eles têm o recurso, por exemplo, de colocar ele no alto, apertar um botão ali na tela e esse drone começar a seguir você. Sem controle. Posso deixar o controle remoto no chão. Começa a andar e ele segue. As pessoas falam, é verdade? Ele segue mesmo? Segue. Eu já fiz o teste, procura lá no YouTube, vocês vão ver. Não só eu, um monte de gente já fez. Então eu posso, sei lá, ser um esportista, tô lá andando de bicicleta, começo a andar, falo assim, eu queria me filmar. Mas como é que eu faço? Tô sozinho, como é que eu vou... Não, bota ele no ar, aperta o botão, ele te segue, é incrível. Muito poder computacional nisso. E eu conto essa história só pra vocês saberem que isso não é novidade. Já é uma realidade. Eu tenho um drone aqui, ó, nessa malinha, que faz isso. Desse tamanho. Então, isso é o que a gente já tem hoje. Daqui a pouco eu conto pra vocês o que vem por aí. Pra não falar que eu sou fazendo propaganda da DJI, porque eu não ganho nada com isso. Eu trouxe uma outra fabricante também, que é essa francesa, chamada Parrot, ou Parrot, como quem gosta de chamar no inglês, a Parrot faz diversos drones muito legais também. Um deles tá aqui. Onde tá? Esse swing, aquele airbone ali. Todos eles são drones mais voltados pra recriação. Você consegue brincar com eles, fazer coisas. Eles têm uns que soltam coisinhas, arminha e etc. É legal. Mas também, esses drones têm um potencial incrível na academia. Se vocês viram o pessoal da Black Bee, aí. Ah, eles estão ali, ó. Galera de amarelo. Eles usam um drone chamado Bebop, que é dessa parroa aqui. Vocês podem conversar com eles e eles vão explicar pra vocês. Como é que eles usam isso? Eles usam pra esses drones ganharem o recurso de serem autônomos e eles mesmos programam esse drone. Pra ele fazer as funções. Ah, quer dizer que o drone é programável? É, também. Esse aqui você compra na loja, bota ele na sua casa, conecta via Wi-Fi com ele e começa a mandar script. É incrível. Os meninos lá sabem, vocês podem falar com eles sobre isso. Eu, Carlos e o pessoal do Mirante, enfim. A gente tem uma pesquisa, que eu vou falar pra vocês no final, que também usa um desses drones. Então, apesar dele ser, em princípio, de recriação, ele também tem esse potencial incrível de ser usado pra pesquisa, pra hackear, pra fazer coisas. Eu sei que vocês gostam disso, então fica a dica aí, quem quiser ter um drone pra programar e fazer coisas com ele, a Parrot é uma ótima. Porque o da DJI, ele é bem fechado. Ele é incrível, mas assim, você não sabe como é que ele faz aquilo. Já tem um outro que tenta hackear, mas não é tão simples assim. Legal. Agora, onde os drones estão sendo utilizados hoje em dia? Muita gente conhece o drone como uma máquina fotográfica que voa. Ah, quem chame dessa forma. E ok, ele realmente, esses drones da DJI, por exemplo, tem ótimas câmeras. Eles fazem voos incríveis e fotos e vídeos maravilhosos. O Phantom 4, por exemplo, filma em 4K. E se você diminuir um pouquinho essa resolução, você chega a 120 frames por segundo. Quem é do audiovisual aí sabe do que eu tô falando. 120 frames por segundo é coisa pra caramba. Dá pra você fazer um super slow com esse drone. E ele fica parado no céu como se fosse um tripé. Essa informação vale a pena pensar sobre o ponto de vista da revolução que esse drone tá fazendo no mercado de audiovisual. Esse tipo de drone. Eu conheço um monte de fotógrafos que faziam imagem aérea. Quer dizer, eu não conheço um monte assim. Conheço um ou dois que fazia foto aérea com o helicóptero e falam assim, cara, eu não alugo mais helicóptero pra fazer. Eu comprei um drone, eu tiro da mochila e faço a mesma imagem. O drone chega mais perto da cena sem perturbar. Acessa lugares que o helicóptero não entraria. Há um custo mais baixo e menos risco. Porque não tem piloto lá, né? Se ele cair, e cair numa área que não seja desastrosa, né? Ninguém morre. A não ser que ele caia no meio da avenida. Aí é perigoso. Agora, eu trouxe pra vocês aqui muitos outros casos de uso de drone que vão além dessa coisa da máquina fotográfica que voa. E algumas pessoas sequer imaginavam que o drone seria capaz disso. Nessa lista que eu tirei desse site aqui, chama Dr. Drone, tá na internet, tem 40 casos ou até mais. Drone usado em situações de emergência, na arquitetura, segurança, mídia, agricultura, negócios, no meio ambiente, como hobby, esporte e um monte de outras coisas. Eu trouxe umas que eu acho as mais legais pra vocês verem que são diferentes da máquina fotográfica que voa. Uma delas, que é uma realidade, é o drone sendo usado no auxílio ao resgate de pessoas. E isso é uma realidade brasileira. No Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, o pessoal construiu um drone, que é esse vermelhinho que tá aí, os bombeiros mesmo, que carregam uma boia. Já imaginaram o que acontece? Esse drone fica lá na praia. Se, eventualmente, alguém tá se afogando, o bombeiro vai pular pra chegar até essa pessoa. Mas imagina, maré forte, as ondas batendo, o bombeiro vai ter uma dificuldade. Se o cara estiver longe ainda, se afogando, o drone levanta, carrega essa boia aqui, vai lá e solta a boia pro camarada. Se ele der a sorte de pegar, ele ganha uma chance maior pra sobreviver. Mas é uma chance maior. Então, assim, é um drone sendo usado numa aplicação não trivial, que a gente nunca imaginou. E é uma realidade já. Tá aqui no Brasil, tá no Rio de Janeiro. Nós, do Mirante, usamos o drone, por exemplo, lá em São Paulo, pra procurar foco do mosquito da dengue. São Paulo passou por uma... Acho que todo o Sudeste, né? Passou por um problema sério de epidemia de dengue. E a gente usou o drone pra procurar foco do mosquito. A gente entrava em lugar que ninguém via. Procurava lá. Ó, tem algumas fotos aqui. A gente achava caixa d'água aberta, cheia de água ali. Casas abandonadas, com piscina. E a piscina era um criador enorme do mosquito. E por aí vai. E também levava o drone pra secretarias, tipo na primeira foto ali, pra explicar o que era possível fazer com ele. e pra qual não foi nossa surpresa, a gente viu que o drone dava pra ser usado pra muitas outras coisas de saúde. A gente achou foco de caramujo, achou caramujo que eu não sabia, mas é uma praga. Vocês sabiam disso? Caramujo carrega dentro dele ali, ele pode carregar até vírus da meningite, umas coisas sérias, eu não sabia. E ele se autofecunda, é uma loucura. Caramujo, escorpião, enfim. Mas não tô aqui pra falar de nojeiras, estou pra falar de possibilidades do uso do drone. Agora, uma das coisas que eu mais gosto é o drone relacionado a eventos, a uma coisa que mexe com lúdico, com artístico, e o drone sendo usado nas festividades de modo geral. Aqui na foto tem um balé que foi feito pelo pessoal do Cirque du Soleil, tem um número do Cirque du Soleil só com uso de drone. em que esses lustres aí, eles viram, são drones, e eles fazem um espetáculo maravilhoso, tem no YouTube, procura lá, drones do Cirque du Soleil, vocês vão achar. E essa mistura da luz com o drone e o som vira uma coisa maravilhosa. no Rock in Rio agora, em setembro, vocês devem ter visto, o pessoal fez lá um show de drones, um pessoal da Áustria que trouxe. O pessoal da Blackbee está tentando fazer um parecido que eu sei. A gente também, vamos trocar. E isso foi bem legal. Eu trouxe um aqui para mostrar para vocês, agora eu vou pedir para o meu amigo colocar o vídeo. Chegou aquela hora que a gente combinou do vídeo que é um projeto da Intel. Bota um som porque a música é importante. Ele é bem legal porque a mistura de luz e som e drone gera isso aqui. É um vídeo de um minuto e meio que vale a pena assistir. Esse projeto se chama Drone 100. É bem similar ao instrumento. Você tem que ter certeza que cada componente vai trabalhar mais tarde. Juntaram um monte de drones cada um com LEDs ali embaixo numa área e uma orquestra. Vocês estão ouvindo bem aí? Olha que legal que fica. e aí A CIDADE NO BRASIL 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 E EM CASOS COMO COMO CONTINENTE AFRICANO E REGIÕES DIFÍCIO ACESSO JÁ TÁ SENDO USADO UMA AEROVIA CONSTRUÍDA PRONTINHA PRA ISSO ACREDITAM EM MIM AGORA QUE ELE VAI MUDAR? AGORA TEM OS MAIS OTIMISTAS QUE FALAM QUE O DRONE VAI FAZER TRANSPORTE DE PESSOAS NA FOTO AÍ NÃO É UMA MENTIRA APESAR DESSE PESSOÁTAR COM A CARA MEIA ESTRANHA MAS AQUI É UM DRONE QUE FOI LANÇADO EM DUBAI E DUBAI TÁ SE COMPROMETENDO A SER O PRIMEIRO LUGAR Onde SE TEM TRANSPORTE DE PESSOAS COM DRONE ESSE PROTÓTIPO VOA DE VERDADE E ELES TÃO FALANDO QUE VÃO FAZER UM TÁXI AÉREO TODO MUNDO QUER ISSO NÉ? POIS É AÍ ELES SÃO OTIMISTAS FALAM QUE ATÉ 2020 TÁ FUNCIONANDO EU NÃO SEI EU ACHO QUE ATÉ 2020 TALVEZ A GENTE TENHA TRANSPORTE DE COISAS PESSOAS É SEMPRE MAIS COMPLICADO NÉ? MAS TAMBÉM A TECNOLOGIA TÁ PRONTA TALVEZ PRECISE DE UM O OUTRO AJUSTE ADICIONAL MAS É UMA POSSIBILIDADE QUE MAIS QUE VEM POR AÍ? CADA VEZ MAIS PODER COMPUTACIONAL EMBARCADO NESSES DRONES ESSE CARA DA FOTO É UM CARA QUE EU ADMIRO MUITO É O ITALIANO CHAMADO RAFAELO DANDREA E ELE TEM FEITO PESQUISAS O PESSOAL DA BLACKBEE DEVE CONHECER ELE TEM FEITO PESQUISAS DE ALGORITMOS PARA ESSES DRONES FAZEREM CADA VEZ MAIS COISAS EU TROUCE UM VÍDEO DE UMA COISA QUE ELE FAZ E O PESSOAL VAI MOSTRAR PRA MIM AGORA VAI COLOCAR O VÍDEO NO AR SE ELE ESTIVEREM OLHANDO PRA MIM AGORA É A HORA DO VÍDEO 2 ESTÃO CONVERSANDO TÁ TUDO BEM AMIGOS PLAY NO VÍDEO ÓTIMO É UM VÍDEO DE 30 SEGUNDOS QUE CÊS VÃO VER ESSE DRONE DO RAFAELO Ó JOGANDO PING PONG COM ELE ELE JOGA A BOLINHA O DRONE REBATE NÃO TEM PILOTO AQUI TÁ E DEPOIS TEM UM CORTE DO DRONE CARREGANDO UMA TAÇA SOZINHO E EQUILIBANDO UMA TAÇA COM O LIQUIDO E ELE SE MECHE DE ACORDO COM O MOVEMENTO QUE ELE ESTÁ FAZENDO ALI CÊS VÃO VER QUE ELE VAI SE MECHER E ELE NÃO DEIXE A TAÇA CAIR MUITO MENOS O LIQUIDO QUE TÁ DENTO DELA ESSA É UMA PESQUISA DESSE GRUPO QUE TEM AÍ UMA PARCERIA COM UM MONTE DE PESQUISADORES AGORA EU QUERIA QUE VOCÊS PRESTASSE ATENÇÃO NUMA COISA QUE É UM DIFERENCIAL DESSA PESQUISA ESSA SALA QUE O RAFAELO TÁ ELLA É COMPLETAMENTE MONITORADA ELLA TEM CÂMERA ELLA TEM LASER ELLA TEM UM MONTE DE COISA E ELE TEM LÁ ATRAZ UM COMPUTADOR UM SERVIDOR QUE TÁ RECEBENDO ESSAS INFORMAÇÕES TODAS RECEBENDO AS INFORMAÇÕES TODAS DOS DRONES CONVERSANDO E FAZENDO OS DRONES FAZER ESSES MOVIMENTOS É UM COMPUTADOR CENTRAL É UMA ARQUITETURA QUE TEM UM SISTEMA CENTRAL CONTROLANDO GUARDEM ISSO PORQUE É UMA DIFERENÇA DE ABORDAGEM DO QUE EU VOU FALAR PARA VOCÊS DAQUI A POUCO OUTRA QUESTÃO IMPORTANTE É QUE OS DRONES ESTÃO CADA VEZ MENORES NA PALMA DA MÃO ALI DO CARA É UM DRONE QUE A GENTE TEM LÁ NO MIRANTE ESSE DRONEZINHO AQUI VOA COM CONTROLLE ÓTIMO ESSES OUTROS TODOS SÃO PROTÓTIPOS CÊS JÁ DEVEM TER VISTO LÁ NO BLACK MIRROR OS CARAS FALANDO QUE OS DRONES VÃO SUBSTITUIR AS ABELHAS PRA POLINIZAR EU TAMBÉM NÃO SEI SE PRA POLINIZAR MAS QUE ELES PODEM FICAR DAQUELE TAMANHO PEQUENININHO E SEREM AUTONOMOS E AGIR EM COLETIVO EU ACREDITO PIAMENTE NÃO SÓ ACREDITO COMO ESTOU ESTUDANDO PRA ISSO A GENTE TEM UMA PARCERIA COM A UNIVERSIDADE MACKENZIE QUE FALA SOBRE O ENXAME DE DRONES LEMBRA NO COMEÇO QUE EU FALLEI SOBRE COMPUTAÇÃO NATURAL QUE É UM DOS OBJETOS DE ESTUDO A COMPUTAÇÃO NATURAL É A COMPUTAÇÃO INSPIRADA NA NATUREZA É A COMPUTAÇÃO QUE OLHA PARA BIOLOGIA OLHA PARA NATUREZA E OS ORGANISMOS VIVOS E ETC E SE INSPIRA EM COMO ELES FUNCIONAM PARA RESOLVER PROBLEMAS QUE SÃO DIFÍCEIS DE RESOLVER DENTO DO COMPUTAÇÃO QUEM É DE COMPUTAÇÃO SABE O QUE É ALGORITIMO ENFIM PARA QUEM NÃO SABE O ALGORITIMO É A RECEITA DE BOLO É O QUE FAZ O SOFTTER FUNCIONAR DE UMA MANEIRA BEM SUPERFICIAL DE FALAR E A COMPUTAÇÃO NATURAL CRIA ALGORITIMOS INSPIRADOS EM COISAS DA NATUREZA QUER VER UM EXEMPLO VOCÊS SABIAM QUE AQUELE ALGORITIMO DE CÁLCULO DE ROTA DENTRO DO GOOGLE MAPS ELE FOI INSPIRADO QUANDO VOCÊ FALASSE AH VOU SAIR AQUI DO CENTRO DE BH VOU LÁ PARA INHOTIM CALCULA UMA ROTA PARA MIM COMO É QUE ELE FAZ? AQUELE ALGORITIMO QUE FAZ AQUILO SE INSPIRA NO MODO COMO AS FORMIGAS FAZEM PARA ACHAR ALIMENTO A FORMIGA SAI LÁ DA SUA COMÉIA COMEÇA A ANDAR ALEATORIAMENTE E AÍ ELA ENCONTRA UMA FONTE DE ALIMENTO OU NÃO ELA COMEÇA A ANDAR PERDIDA NO MOMENTO QUE ELA ENCONTRA UMA FONTE DE ALIMENTO ELA COMEÇA A LIBERAR UM FEROMONIO NO CHÃO TANTO É CÊS JÁ FIZERA AQUELA SACANÁS DE CRIANÇA QUE CÊTÁ VENDO UM RASTRO DE FORMIGA PASSANDO CÊ VAI LÁ E PASSA O DEDO AÍ A PRÓXIMA FORMIGA QUE VEM NA FILA PARA PORQUE ELA PERDEU O RASTRO DE FEROMONIO DELA E USANDO ESSA TÉCNICA O PESSOAL CRIOU ALGORITMOS DE CÁLCULO DE ROTA E DE DEFINIÇÃO DE MENOR CAMINHO PORQUE APESAR DA FORMIGA AQUELE SER INDIVIDUAL SOZINHO SER SIMPLES E DE BAXÍSIMA COMPLEXIDADE A COLÔNIA É MUITO INTELIGENTE ELA CALCULA O MELHOR CAMINHO ELA SE DEFENDE ELA SE AUTO-ORGANIZA ELA LIMPA A SUA COLÔNIA TUDO ISSO GENTE SEM UM CONTROLLE CENTRAL E AÍ É QUE EU FALO PRA VOCÊS DA DIFERENÇA DA DIFERENÇA ENTRA A PROPOSTA DO RAFAELO E A NOSSA PROPOSTA AQUI NO BRASIL VOCÊ TER UM CONTROLLE CENTRAL LIMITA MUITO AS COISAS LIMITA O QUE? ESSE CONTROLLE CENTRAL TEM QUE SER CAPAZ DE GERENCIAR TUDO SE VOCÊ TIVER 100 DRONES COMO AQUELE ENXAME LÁ DA INTEL QUE EU MOSTEI PRA VOCÊS MUITO BEM SE VOCÊ TIVER MIL DRONES VAI FICAR UM POUCO MAIS DIFÍCIL SE VOCÊ TIVER UM MILHÃO COMO FAZ? PROBABELMENTE ESSE COMPUTADOR CENTRAL NÃO VAI CONSEGUIR FAZER NÃO VAI CONSEGUIR GERENCIAR PORQUE TUDO TEM UM LIMITE AGORA SE ESSES INDIVIDUOS SOZINHOS SE AUTO-ORGANIZAREM SEM UM CONTROLLE CENTRAL VOCÊ PODE ESCALAR O INFINITO E É ASSIM QUE A NATUREZA FAZ UMA COLÔNIA DE FORMIGA TEM LÁ MILHÕES SEI LÁ QUANTAS FORMIGAS E NÃO TEM UMA RAINHA FALANDO VOCÊS VEM PRA CÁ VAI BUSCAR ALIMENTO NÃO VOCÊS AQUI NÃO A RAINHA TÁ LÁ SÓ PRA BOTAR OVO AS FORMIGAS SABEM O QUE TEM QUE FAZER E O COMPORTAMENTO COLETIVO EMERGE E É ISSO QUE EU FECHO FALANDO PRA VOCÊS QUE EU ACREDITO QUE É O FUTURO SÃO OS ENXAMES DE DRONES SIM EM DRONES AUTONOMOS QUE SE AUTO-ORGANIZAM E É ISSO QUE A GENTE ESTÁ ESTUDANDO EM PARCERIA COM MACKENZE NO MIRANTE É UMA COISA COMPLETAMENTE INOVADORA E É BASEADO NUM ÚNICO ALGORITIMO E A ÚLTIMA COISA QUE EU VOU MOSTRAR PRA VOCÊS É UM ALGORITIMO CHAMADO ALGORITIMO DE BOIDS ALGUÉM AI JÁ OUVIU FALAR NESSA HISTÓRIA? VOCÊS QUE SÃO DE COMPUTAÇÃO VÃO ESCUTAR O ALGORITIMO DE BOIDS SE BASEIA EM TRÊS REGRAS INSPIRADO EM COMO OS PÁSSAROS FAZEM OS SEUS MOVIMENTOS DE REVOADA PELO MUNDO ALGUÉM FOI LÁ, UM PESQUISADOR E OLHOU E FALA ASSIM CARA, COMO É QUE ESSES PÁSSAROS ELES VOAM DE UM LUGAR PARA O OUTRO O FAZEM ESSES MOVIMENTOS HARMÔNICOS ORQUESTRADOS SEM UM LÍDER? COMO É QUE ESSO ACONTECE? E AI DESCOBRIU-SE QUE COM TRÊS REGRAS BÁSICAS VOCÊ TEM UMA SIMULAÇÃO DESSE MOVIMENTO MUITO PARECIDA COM O QUE ACONTECE NA REALIDADE E AS REGRAS SÃO ESSAS CADA BOIDO, CADA INDIVIDU, CADA PÁSSARO ELE TEM QUE FICAR O MAIS PRÓXIMO DO SEU VIZINHO DO LADO, SEM SABER, ELE NÃO PRECIA SABER QUEM É BASTA ESTAR MAIS PRÓXIMO ELE TEM QUE ESTAR PRÓXIMO, MAS ELE NÃO PODE BATER ENTÃO FIQUE PRÓXIMO, MAS NÃO BATA É A SEGUNDA REGRA E EM TERCEIRO LUGAR ELES MANTEM A MESMA DIREÇÃO E VELOCIDADE DA MÉDIA ENTÃO, OPA, A GALERA TÁ CORRENDO VOU CORRER TAMBÉM A GALERA TÁ INDO PRA LÁ VOU PRA LÁ TAMBÉM E GENTE, ACREDITEM AO IMPLEMENTAR ISSO NUM SOFTWARE DE COMPUTADOR COM ELEMENTOS INDIVIDUAIS CADA UM SEGUINDO ESSA REGRA SEM DEFINIR UM CONTROLLE CENTRAL VOCÊ TEM ESSE MESMO MECANISMO OU MUITO PARECIDO VOU PEDIR PARA O MEU PESSOAL SOLTAR ESSE ÚLTIMO VÍDEO QUE MOSTRA UMA SIMULAÇÃO Ó NESSA SIMULAÇÃO O CARA VAI LÁ É UM SOFTWARE ELE VAI COLOCAR UM BOID QUANDO ELE CLICA VAI APARECIR JÁ JÁ É UM PÁSSARO NA HORA QUE ELE COLOCAS CADA UM TÁ COM AS MESMAS REGRAS IMPLEMENTADAS TÁ? ELE COLOCA UM SEGUNDO E COLOCA UM TERCEIRO Ó VÃO OBSERVANDO O MOVIMENTO DE REVOADA VAI SURGINDO TÁ VENDO? NÃO TÁ PRÉ-PROGRAMADO ISSO ACONTECE ELE EMERGE ESSE MOVIMENTO COLETIVO Ó COLOCOU UM MONTE E ELE PODE COLOCAR QUANTOS ELE QUISER NA PRÓXIMA TELA NOS ÚLTIMOS SEGUNDOS VOCÊS VÃO VER ELE TÁ COLOCANDO UNS OBSTÁCULOS ALI ELES EVITAM O OBSTÁCULO SEM COLIDIR E SE APROXIMAM E ó O MOVIMENTO DE REVOADA VAI SURGINDO Aí É UMA OUTRA IMAGEM COM MAIS UM MONTE Ó INICIALMENTE ELE SAEM MEIO ALEATÓRIOS E DEPOIS ELE FALA OPA TENHO QUE IR PARO MAIS PRÓXIMO CERTO? A PESQUISA ENTÃO CONSISTE EM FAZER ESSE MESMO COMPORTAMENTO DOS BOIDES NOS DRONES SE EU CONSEGUIR SE A GENTE CONSEGUIR IMPLEMENTAR DRONES QUE SEJAM CAPAZES DE EXECUTAR O MESMO COMPORTAMENTO DOS BOIDES A GENTE TEM UM ENXAME DE DRONES E AÍ QUAL SERIA A APLICAÇÃO DISSO? AÍ SIM EU CONSIGO FAZER UM MILHÃO DE ABELHAS ARTIFICIAIS EXECUTAR EM TAREFAS PRA MIM UMA ABELHA SOZINHA NÃO LEVANTA UM CARLOS APESAR DO CARLOS SER UM SER LEVE NO MUNDO MAS UM MILHÃO DE ABELHAS TALVEZ NÃO UM BILHÃO DE ABELHAS BABEI UM BILHÃO DE ABELHAS TALVEZ ME LEVANTE E UMA ABELHA MUITO BARATINHA QUE CUSTE CENTAVOS EU FALLEI PRA VOCÊS QUE A TECNOLOGIA TÁ FICANDO CADA VEZ MAIS BARATA E MENOR PODE COMPENSAR ENTÃO EU ACREDITO QUE O FUTURO MAIOR DOS DRONES ESTÁ AI NO ENXAME E NA METÁFORA QUE É A QUE JUSTIFICA TUDO O QUE TÁ ACONDICENDO AQUI A CAMPUS PARE É UM LUGAR Onde O QUE MAIS ACONTECE É O COMPARTILHAMENTO NÃO EXISTE UM CONTROLLE CENTRAL TÁ TODO MUNDO AQUI COMPARTILHANDO COISAS E SE AJUDANDO A GENTE TÁ COMO BICHO FAZENDO O QUE OS NOSSOS OUTROS SERES-VIVOS PARCEIROS FAZEM TAMBÉM E É ESSA A METÁFORA QUE EU ACREDITO É ESSE QUE EU ACHO QUE VAI SER O FUTURO DA TEKNOLOGIA PRA ACABAR EU TENHO UM COMPROMISSO DE VOAR UM DRONE EM TODA PALESTRA QUE EU DO É SEMPRE UM RISCO NÉ? MAS SE FUNCIONA É LEGAL DE VER E COMO EU ESTOU FALANDO DE UMA PALESTRA AQUI DE FUTURO DOS DRONES E FALEI DA REALIDADE ETC EU TROUXE AQUI UM SPARK QUEM NÃO VIU AINDA VAI TORCER AQUI COMIGO PRA ELE FUNCIONAR O SPARK ELE TEM TECNOLOGIA DE RECONHECIMENTO FACIAL ELE VOA SOZINHO ELE É AUTONOMO ELE FAZ UM BODE COISA EU TENHO DEZ MINUTOS E EU VOU BOTAR O SPARK AQUI PRA VOAR NA FRENTE DE VOCÊS TORÇAM PRA DAR CERTO SE NÃO DER VOCÊS VÃO ACEITAR E A GENTE MOSTRA LÁ FORA TÁ? EU OLHO PRO SPARK PEÇO PRA ELE ME RECONHECER ELE DISSE QUE NÃO QUER AGORA EU VOU VIRAR PRA CÁ TALVEZ POR CAUSA DA LUZ VOU TIRAR O MICROFONE TÁ TENTANDO NÃO DEU AGORA FOI ELE VAI VOAR PRONTO TÁ AI O SPARK VOANDO SOZINHO NO PALCO EU CONFIO NELE ELE CONFIA EM MIM E EU POSSO CONTROLAR O SPARK COM A MINHA MÃO PRA MOSTRAR PRA VOCÊS QUE ISSO JÁ É UMA REALIDADE VEM PRA CÁ SPARK NÃO BATA VEM PRA CÁ VOLTA EU POSSO FAZER ELE DESCER UM POUQUINHO POSSO FAZER ELE SUBIR E EU PODERIA ATÉ PEDIR PRA ELE TIRAR UMA SELFIE DA GENTE MAS EU NÃO VOU SER TÃO OUSADO ASSIM PORQUE A GENTE NUNCA SABE O QUE A TECNOLOGIA PODE FAZER MAS TÁ AQUI UM OBJETO QUE É UMA REALIDADE É UM DRONE QUE TEM VISÃO COMPUTACIONAL ELE PODE SER AUTONOMO ELE TEM GPS TEM CÂMERA TEM SENSOR O SENSOR QUE TÁ NA FRENTE DELE É MUITO PARECIDO COM O SENSOR FICA PARADO AÍ COM O SENSOR DO XBOX DEIXO VOLTAR ELE PRA CIMA ELE FICA BRAVO ELE COMEÇA A TER COMPORTAMENTO PRÓPRIO AÍ SOBE PARA ELE TEM UM SENSOR MUITO PARECIDO COM O Kinect NA FRENTE E PRA POUSAR A GENTE BOTA A MÃO EMBAIXO DELE E ELE POUSA NA NOSSA MÃO DEU CERTO MUITO OBRIGADO ERA ISSO QUE EU TINHA PRA FALAR PRA VOCÊS ESPERO QUE VOCÊS TENHAM GOSTADO